Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o PL da censura, ou PL das fake news, como o governo prefere chamar ele, que é a iniciativa do governo de criar uma lei para censurar o que se fala na internet. É muito pior do que isso, na verdade, porque, na verdade, inibe o modelo de negócio das plataformas digitais hoje em dia. Acaba sendo algo totalmente fora do padrão, impedindo mesmo o crescimento desse mercado. Eu acho um absurdo completo. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Salvem as Girafas da Amazônia, telespectador do Campeonato Chinês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação é bastante grave. Eu prevejo, inclusive, que eu possivelmente não poderei continuar com o meu canal em caso de aprovação disso daqui. Uma pena, realmente. Mas vamos ver o que vai acontecer. O mais engraçado dessa história é que o problema que o governo está querendo resolver com isso, ele não vai conseguir resolver. Ele vai conseguir atrapalhar o mercado, vai conseguir prejudicar um monte de gente, mas resolver o problema que ele quer resolver, realmente, ele não vai conseguir. Bom, quando está para ser votado esse projeto? Esse projeto, a previsão do Lira era que ele votasse a questão da urgência amanhã, e aprovada a urgência seria votado no mérito no dia seguinte, no dia 27. Mas só que parece que eles já estão fazendo movimento para votar hoje a urgência. O desespero do Lira é tão grande que eles estão querendo votar hoje a urgência desse projeto para já amanhã votar o mérito. Só que não é só isso, não é isso que o pessoal quer. A maior parte dos partidos pedem uma comissão especial e podem adiar a urgência da proposta. Bem, estão falando que talvez o Lira use um truquezinho do regulamento lá, do interno, do plenário, que você não pode pedir votação manual em mais de tantos projetos no mesmo dia, e daí que teria um intervalo de uma hora, então ele pretende botar uma outra matéria antes para votar, e aí como o pessoal vai pedir para fazer votação manual, aí quando botar o PL das fake news, ah, não pode porque já esgotou o número de pedidos de votação manual hoje, coisa e tal. E lógico que o acordo do Lira com os líderes de partido é para votar, né? A gente sabe que o governo quer muito votar isso daí, e pior, muito político também, principalmente esse pessoal mais antigo da política brasileira, se ressente muito com isso. Por quê? Porque estava acostumado a viver numa era em que não era criticado como é hoje, né? Uma época em que se a Rede Globo criticasse o político, o cara era demonizado e perdia o cargo. Mas enquanto a Rede Globo não apontasse o farol para o cara ali, o foco para o cara, o cara ficava na vida dele tranquilo ali, ganhando dinheiro, fazendo as negociatas todas, sem ninguém se preocupar. Hoje em dia não é mais assim. A informação descentralizada e distribuída chega a todos os cantos, todas as pessoas acabam sendo visadas, né? E daí os políticos não gostam disso, evidentemente. Então é isso que eu falo. O grande problema dessa lei aqui, se fosse só o Lula querendo ela, eu acho que ela não passava, porque o Lula não tem esse apoio todo no Congresso. Mas não é só o Lula. Tem também muito deputado querendo também essa lei das fake news e incomodado com isso, né? É lógico, tem todo o projeto da oposição para evitar esse tipo de coisa. Tem aqui o site pldacensura.com, que justamente fala sobre isso. Já tem 153 deputados que se declararam contrários, né? E 101 que se declararam a favor do projeto da censura, mas isso daqui ainda é muito pouco. Isso aqui somado os dois, dá metade da Câmara. Ou seja, e o resto, a outra metade da Câmara, não nem falou ainda qual a posição e é aí que mora o perigo, né? Em quem que esse pessoal vai votar. Enfim, para quem quiser ajudar, entrar em contato com o seu deputado, com quem você conhece, coisa e tal, sempre de maneira educada, tá, gente? Nunca falando palavrão ou cobrando de forma excessiva. Apenas lembra o deputado que a sua posição, que a posição de muitas pessoas é contrária a isso daí, pelo motivo óbvio, né? Se isso daí resolvesse o problema que o governo acha que vai resolver, do tipo, o governo tá falando aqui, olha só esse cara aqui, falando aqui, por que bolsonaristas deveriam aprovar a lei das fake news? Ah, porque o Elon Musk e o Twitter estão alheios às ameaças nas escolas. Ou seja, eles estão querendo fazer a ligação de que o Twitter é responsável pela ameaça nas escolas. Sendo que o Twitter não é nem usado pra isso. Eles usam outros fóruns, usam o Telegram e o Discord, principalmente. E o cara, o garoto que deu a entrevista lá, falou que usam coisas ainda mais profundas, ele não quis dar o nome da plataforma. O que tá de acordo? Esse tipo de coisa, ninguém faz isso em plataforma como Twitter, Facebook, YouTube. Isso é aberto, a plataforma é aberta. Todo mundo assiste o vídeo, todo mundo tem a informação. Pessoas do mal, que fazem coisas erradas, tipicamente vão pra plataformas no submundo. E o que esse pessoal não tá percebendo é que o modelo do PL das censuras deles não vai resolver esse problema, ao contrário, vai piorar esse problema, né? Por quê? Porque vai fazer com que mais pessoas acabem indo para esse submundo da internet. E por que não taxa, não proíbe o submundo da internet? Porque, meu amigo, a internet é isso. Quanto mais você proíbe, mais coisa, mais a fundo tem ali. Vocês já viram o iceberg da internet, né? Quanto mais você vai pra baixo ali, mais coisas obscuras aparecem. Sempre tem um caminho pra você fazer as coisas. Então esse é o problema. Você fazendo uma lei idiota dessa, que proíbe determinadas ideias na parte mais surface da internet, na parte mais aberta da internet, você acaba estimulando as pessoas a irem pra coisas mais obscuras. Mas aí é muito mais difícil você controlar. Por quê? Porque aqui no YouTube, se alguém fala uma besteira, vai ter um mané da esquerda lá falando olha, não, tá falando besteira ali, não sei o que lá, cancela o cara e coisa e tal. Mesma coisa o pessoal da esquerda falando besteira. Então é uma coisa mais aberta. Diferente das outras plataformas que você tem mais a fundo aqui. Que tipicamente são troca de mensagem direta, né? Enfim, esse tipo de caso aqui vai piorar essa situação. E o pior, né? Eles sabem que isso não vai resolver o caso das escolas. Estão falando aqui que é isso que vai... Não, que esse projeto é pra resolver o problema da violência nas escolas. Para com isso. Que coisa mais idiota. Todo mundo vê que isso não vai mudar em nada a questão das escolas, né? Mas a gente sabe que os próprios deputados sabem que isso daí não vai resolver o problema nenhum. O que eles querem é controlar a informação. E a grande novidade que eu trago pra vocês aqui é que não vão conseguir isso também. Eles acham que esse problema que eles estão sofrendo da esquerda está perdendo credibilidade no mundo e coisa e tal. É por causa de fake news na internet e coisa e tal. Temos que controlar a informação. O que eles querem de fato é isso. É controlar a informação, né? Já falaram aqui, você já viram como é que é esse pele das fake news? Quais que são as principais partes dele? Olha só, vai criar um órgão regulador, ou seja, o Ministério da Verdade, pra verificar se as plataformas estão tolhendo fake news e coisa e tal. E vai ter... Fala-se até em um banco de dados de imagens. Então imagina, hoje você viu lá em Portugal o pessoal protestando contra o Lula e coisa e tal e eu criticando, mostrando como o pessoal está protestando contra o Lula. O pessoal pode virar aqui e falar Não, mas aquele protesto foi tirado de contexto. É fake news, não pode publicar isso. Acabou. Ninguém vai poder publicar porque vai estar a imagem lá, as empresas vão ser obrigadas a checar por similaridade de imagens, não pode publicar. Olha a loucura que é isso, né? O governo... É que fala aqui, ó. Punição às big techs por conteúdos contra a violação à lei do Estado Democrático, incitação a golpe e coisa e tal. Vamos supor, a gente vai marcar aqui uma manifestação contra o Lula. Isso é golpe? Não, mas eles podem dizer que é. Não seria a primeira vez que fariam isso, né? Falaram durante toda a época do impeachment da Dilma que o impeachment da Dilma era um golpe. Para dizer agora que o pessoal pedindo impeachment, que é golpe também e proibir esse tipo de coisa, pouco custa, né? De novo, vai resolver alguma coisa? Não, porque as pessoas vão se organizar em outros fóruns mais profundos e cada vez mais profundos na internet para fazer esse tipo de coisa. Mas é o que eles querem isso. Eles acham que conseguem controlar a informação, né? Ó, isso aqui é o que vai matar o meu canal. A responsabilidade civil da plataforma por qualquer conteúdo impulsionado ou monetizado. O meu canal é monetizado hoje. Eu recebo as propagandas quando você clica aqui. Às vezes aparece um videozinho no início ali. E toda vez que você fica naquele vídeo mais de 15 segundos ou 30 segundos, eu não sei qual é o tempo certo. Acho que é 15 segundos. Eu recebo um caraminguá lá, um 0,000, alguma coisa, né? Então, só que agora, o que vai acontecer aqui? As plataformas vão ser responsáveis por conteúdo impulsionado ou monetizado. Ou seja, tanto aquilo que você publica como anúncio quanto aquilo que você monetiza como anúncio. Então vai ficar muito mais complicado. Eles vão fazer um critério muito mais rigoroso sobre quais canais eles vão manter a monetização. e o meu canalzinho aqui, meu amigo, que você sabe, eu já tomei strike antes, já falei coisa que o pessoal não gosta, não gostaria que fosse falado e coisa e tal. Ou eu vou ser imediatamente cancelado, como a imensa maioria dos canais monetizados do Brasil vai ser, primeiramente, diretamente cancelado. Ou então, no primeiro escorregão que acontecer, e sempre acontece um escorregão desse, o meu canal perde a monetização, né? Não tem problema. Vou continuar fazendo o canal. Não vou perder, não. Só vou ter que fazer de alguma... Não vou conseguir me dedicar tanto tempo ao canal. Como eu dedico hoje, né? Vou ter que partir para formas alternativas aí de financiamento. Sumir, eu não vou sumir. Fiquem tranquilos. E esse é o ponto que eu digo. O projeto é terrível. Mexe com a vida de um monte de gente. Prejudica um monte de coisa. Mas, no final das contas, não vai ter o efeito que eles esperam que tenham se for aprovado. Bom, estamos aqui na luta para tentar não aprovar esse projeto. Eu espero que não seja aprovado. Já tem muita gente querendo uma comissão especial, mas vamos ver como é que vai ficar. Porque é aquilo que eu falei. Não é certo, não. O número de pessoas que querem ainda que esse projeto seja aprovado ainda é grande. Enfim, vamos ver quais serão as consequências disso daí para o futuro, né? Eu estou preocupado. Como eu falo, o meu canal e muitos canais serão impactados com essa medida. Vai mudar o que eles querem que mude? As pessoas vão se calar? Vão parar de criticar o governo? Não. De maneira nenhuma, meu amigo. Nem que eu faça tudo lá no Rumble ou em outras plataformas. Vou continuar criticando o governo do mesmo jeito. Então, vocês já sabem, né? Se chegar um dia, se vocês vierem aqui no YouTube e o meu canal não estiver mais aqui, a questão toda é essa. Eu estou lá no Rumble. Ou então no Odyssey, né? Lá também dá para remunerar por lá também, né? Então, isso daí... Estão achando que vai resolver com isso daqui? Não vai. Mas, como sempre, vai prejudicar. Toda legislação, toda regulamentação acaba prejudicando todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.